O sindicato tem atuado principalmente na rede federal. A gente defende os direitos dos trabalhadores nesses últimos dez anos, principalmente, em que a gente conseguiu uma interlocução maior com o governo federal. Nós conseguimos a carreira de técnico administrativo, a implementação do PCCETAI. Conseguimos agora a implementação da carreira do professor do ensino técnico, profissional e tecnológico. E com a expansão da rede, acredito que o SINAS-EF tende muito a um crescimento ainda maior. E nós aqui de Rondônia precisamos estarmos juntos com eles por causa da situação que nós estamos agora revivendo, que é passar os funcionários do ex-território passando para a folha do MEC.